E no programa, ainda vamos ter um musical com o violonista Sávio Santoro. E aí? Violista. O que eu falei? Violonista. Eu falei violonista? É, violão toca violão. Mentira. Violista toca viola. É que eu falei errado mesmo. Eu sabia, porque inclusive eu tô vendo a viola de lá. Eu olhei e falei, meu Deus, que linda viola. E que fique bem... Quem toca viola é violon... Não, violínista. Que fique bem claro o quê? Que não é violino. Não, não é. É um pouco maior, né? Uns 10 centímetros maior. 10 centímetros faz uma diferença. Faz, faz. Pior que faz. Inclusive no som. No som. Mas é bonita essa viola. Essa viola foi feita em 1925. Beleza. Tá com os seus... Vai fazer 82 anos. É, nasceu junto com o nosso amigo Bira. Olha só. Você é o quê dos irmãos, Santoro? Sou irmão. Caçula. Caçula. Quer dizer que sobrou pouco pra você, porque os dois são altos. São sete anos mais velhos do que eu. Ou seja... São arcaicos mesmo, já. Já estão carecas, já... Mas manda um beijo pra eles, que eu adoro eles. Se bem que eu também não posso falar muito, né? Não, você tá quase com aquele penteado pé de emprestado, sabe? É, me empurra. Deixa crescer de um lado, pé de emprestado pro outro, vem pra cá. Empurra pra cá, né? Empurra pra lá. Mas não, por enquanto tá. Se não bater uma ventaninha, tá legal. Eu posso fazer um agradecimento, Jô? Claro, evidente. Eu queria agradecer... Eu queria fazer um agradecimento à Capes, por ter me concedido bolsa integral de estudos, tanto pro mestrado na Yale University, quanto pro doutorado que eu acabei de completar na Boston University. Bom, o Sávio vai se apresentar dia 24 de outubro no Espaço Cultural FINEP, no Rio de Janeiro. Depois, dia 26 de outubro, no Teatro Goiânia e... Goiás. E depois, dia 22 de novembro, no Conservatório Pernambucano, em Recife. Muito obrigado. Me aguardem que eu já volto. Um beijo do Gogo. Igual.